Seguindo pela sombra, o nome dessa faixa é anti-erba daninha Conta com a participação do ilustre, Mr. Niterói, Gustavo Black, ele é, correto? É tipo assim, ó, aí Se a guerra não a vencedor, meu amigo dá licença Segue teu caminho, por favor, me deixa quieto no meu canto Com a minha crença, vou seguir com a minha bênção Sou um eterno viajou, no passo, razão, educação, humildade Tô vivo ainda, me lembro com pouco tempo de idade Chumaça do estúdio, eu lá menor dentro do túnel Aprendi com pouco estudo e com os mais malucos da cidade Além da música, minha musa, minha mente confusa Trabalho arte, suor, muita luta, eu relento na rua A neblina brilha e a noite é escura, a lua clareia Mas a madruga é minha lua, então resume a antiga Feito múmia, entre a parte altiva descida Que cativa conclua, com forte fibra que vibra Sobre a vida respondo, depois que a nossa onda estoura Eu sei que vai minha espuma Sai do meu caminho No caminho rala peito, caminha Minha carcaça é anti-erba daninha No caminho rala peito, caminha Me atacar sem eu te abandonear Se não for assim, sensei Assim sim, possível som Agora atenção Transmitindo ao vivo do satélite da minha mente Black e ele, eu sei quando você mente Eu falo a verdade mesmo quando eu pinto Então, ho, sai da minha frente, eu aperto o cinto Eu tenho a ligação de Deus, peraí, alô Eu tenho ele comigo aqui na linha Ele diz que no final a vitória é nossa e é minha E quem tiver no caminho, rala peito e caminha Minha carcaça é anti-erba da linha Aqueles que falam mal de mim pelas costas, porra Sei lá, façam suas apostas e vamo ver quem vai sofrer fraturas expostas A minha cara exposta na parede com as delegacias de toda a galáxia Alguns tão aqui pra falar sério, enquanto uns e outros tão aqui pra fazer graça Então, tim, tim, a vida inútil daqueles que não fazem nada A vida após a morte pra mim não é um mistério e sim uma charada Minhas rimas vindas de vidas passadas, aterrorizarão como alma penada Eu não tô nem aí se tu fuma, se tu não fuma Sua camisa é Nike, Adidas ou Puma O problema é seu? Eu sou mais gentil que isso, amigo Eu, meus amigos, Abrão, Moisés dos Hebreus Do caminho rala peito, caminha Minha carcaça é anti-erba da linha Do caminho rala peito, caminha Minha carcaça é anti-erba da linha Quem te vê em casa assim, ó Vem com tudo Levanta a mão assim, ó Vem, vem, vem Que eu venho pra reivindicar entre teu mundo Me detenho ao pensar Fazer um absurdo Eu quero que minha coroa tenha um futuro brilhante Fantástico